vai ser a maior época que o tombo levou mano vai ser da hora o salão levar o tombo porque quase ninguém faz isso vai ser muito bom vai ser bom vai lá 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 vai lá 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 vai lá lá você pegou? quase que eu não pego pronto, cai eu vou junto eu vou junto eu vou junto eu acho que ela é a única doida que já tentou isso eu vou junto 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 eu vou junto